Chegou quem tem o grave Chegou quem tem o grave fora do normal Chegou quem tem o grave fora do normal Equipe sem limite, equipe sem limite De fazendo, de fazendo de fazendo passa mal O que gostamos mesmo é de fazer o baile ver Eu ardei sem subir ao som da sacanagem Aqui em Montesclás, nós dominamos a cidade Nós dominamos a cidade Porque somos sem limite, o gravo é fora do normal Se se peitar a tropa, o sacode é surreal Porque o nosso grave é fora do normal É fora do normal, e te faz passar mal Equipe sem limite veio pra fazer o baile Os cachorrão chegou pra dominar a cidade Os cachorrão chegou pra dominar a cidade O Gusson projeta o som do jeito que tu quer Se quer bater o racha ou pra alegrar mulher Somos sem limite, a concorrência passa mal Porque o nosso grave é fora do normal Porque o nosso grave é fora do normal Já é DJ louco, não, não, não adianta Não adianta Pode dizer Sem limite Sem limite é o poder 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 E não tem jeito Transcrição e Legendas Pedro Negri